Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando agora o programa Mais Cidadão. É um prazer enorme estarmos na companhia de vocês. Como todos acompanharam com grande tristeza, na madrugada do dia 27 de janeiro, um incêndio de grandes proporções em uma boate em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, resultou na morte de 238 jovens. Agora ficam apenas as perguntas. Por que tudo isso aconteceu? Imprudência do estabelecimento? Fiscalizações que não foram feitas adequadamente? Mesmo que perguntas como essas sejam respondidas, nada acalmará os corações de amigos e familiares desses jovens que tiveram a vida interrompida dramaticamente. Em Campinas, vários bares e casas noturnas foram interditadas por não estarem de acordo com as normas de segurança. Mas e você? Sabe quem são os responsáveis por essas fiscalizações? Então não deixe de conferir nossa próxima entrevista, onde vamos esclarecer tudo sobre esse assunto. E não para por aí. Você vai conferir também como foi a 15ª edição da ABMAD. Sabe o que é isso? É a maior feira do segmento mobiliário e acessórios de alta decoração da América Latina. Dê uma olhadinha! Acompanhe agora como foi a minha entrevista com o diretor do DECOM, Departamento de Controle Urbano, Moacir José Menegaldo. Ele é o responsável pela fiscalização de bares e casas noturnas na cidade de Campinas. Confira! Recentemente, o mundo se comoveu com a tragédia ocorrida na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde jovens morreram em uma boate devido a um incêndio de grandes proporções. Em Campinas, o DECOM, Departamento de Controle Urbano, intensificou as fiscalizações em bares e casas noturnas da cidade. No período de 31 de janeiro a 19 de fevereiro, cerca de 40 estabelecimentos foram interditados, todos por não estarem de acordo com as normas de segurança exigidas. A tragédia que aconteceu na cidade de Santa Maria nos alertou em todo o Brasil para o problema da segurança nas edificações, sobretudo naquelas onde há aglomeração de gente. Nós estamos falando aqui com o Moacir Menegaldo Martins, que é o responsável em Campinas, pelo Departamento de Controle Urbano da Prefeitura Municipal de Campinas. Obrigado, Moacir. Nós vamos falar um pouco sobre o que tem acontecido no caso de Santa Maria e também sobre as providências que Campinas tomou e está adotando para evitar uma tragédia como essa que aconteceu. O que nós podemos dizer ao nosso público em relação às providências de Campinas? Aqui em Campinas, o prefeito fez um decreto para agilizar essa fiscalização, muito bem pela urgência, pela tragédia que houve. Esse decreto possibilitou a nós ter um instrumento para interditar o local que estava ou desconforme por falta de segurança, por falta do auto de distoria do corpo de pombeiros, ou desconforme pela falta de documentação, paralisar imediatamente o atendimento ao público e impedir a regularização desses estabelecimentos. O foco maior foi estabelecimentos de atendimento ao público, característico de casa noturna, com shows, música ao vivo, esse tipo de coisa. Como é que é feita a programação também de segurança? No caso de eventos que não acontecem todo sábado, mas eventos que acontecem, como uma festa de peão, um show grande de um artista que vem e que contagia o público. Como é que é feito isso em cada cidade para evitar esse problema? Para caso, um evento único, certo? Teria necessidade do organizador solicitar um alvará de eventos, onde essas condições de segurança são analisadas antes. O que acontece, muitas vezes, é que ele deixa para a última hora e não tem a possibilidade. Muitas vezes até executa eventos sem o alvará, sem respeitar condições de segurança. Na medida do possível, a gente tenta evitar esse tipo de coisa fazendo a fiscalização. Depois que aconteceu que o prefeito, então, editou esse decreto e tudo mais, quantos estabelecimentos, ou bares, ou restaurantes e tal, casas noturnas foram lacrados em Campinas? O que nós fizemos foi interdições. Não chegamos a fazer uma lacração. Uma interdição é uma determinação da prefeitura para ele paralisar imediatamente o atendimento ao público. Sim. Foram intimadas em torno de umas 40 casas até agora. Perfeito. Sendo que dessas, já foram regularizadas em torno de 19 casas. O resto ainda está pendente de documentos ou mudanças, reformas na casa? Como é que é isso? Geralmente, a pendência que a gente está exigindo de imediato é a segurança. É ter o auto de vistoria de corpo de bombeiro ou ter o alvará sanitário da vigilância sanitária. O alvará para eles poderem funcionar, tanto na segurança física do bombeiro, como na segurança alimentar, que é a parte da vigilância sanitária. No caso que faltar a documentação para o alvará, fora esses dois documentos, a gente está dando um prazo para ele apresentar. Um prazo relativamente curto, porque eles têm que já deixar a casa em ordem. No Brasil sempre acontece isso. Primeiro você espera a casa ser arrombada, para depois trocar a fechadura. Como é que é feito o processo de antecipação em relação a esses eventos, a essas possibilidades de grandes tumultos, como aconteceu em Santa Maria? Existe um planejamento antecipado ou as prefeituras, de uma forma geral, não me refiro só a Campinas, acabam ficando na defensiva e só quando os problemas acontecem é que acaba havendo a intervenção? A prefeitura de Campinas tinha até, antes de iniciar essa gestão, não tinha o hábito de fazer a fiscalização preventiva. Certo. Acho que é essencial para esses casos, após a gente conceder o alvará, o alvará para funcionamentos que implica que o auto-vistoria está válido, de tempos em tempos passar para verificar se essas condições estão sendo mantidas. Então, o que a gente está tentando implementar a partir de agora, para continuar mantendo as condições de segurança ideais, é fazer a fiscalização preventiva. Vai ter algumas mudanças de legislação que, caso isso não seja cumprido, vão ter medidas bem mais duras que as atuais, que a legislação permite, vai ter mudanças quanto a isso. E nós vamos implementar isso, vamos fazer preventivamente essa fiscalização. A tendência é uma ideia, dessa administração, fazer uma reformulação. Nos procedimentos legais, algumas alterações já vão ser feitas de imediato, depois terá uma reforma de leis de cunho urbanístico. O que ocorre, de uma maneira geral, é que muitas vezes as pessoas chegam aqui com a documentação incompleta. Ah, sei. E, por causa disso, o processo fica paralisado. Como assim, nós não estivemos lá em Santa Maria, a gente não participou de tudo. À distância, é muito fácil falar. Como é que aquela pessoa que vai a um evento desse, pode ter certeza de que aquela casa está com a emissão do alvará, não está, se é seguro ou não é? O estabelecimento tem que estar em destaque o alvará de funcionamento dele, o alto de vistoria do corpo de bombeiro e a capacidade da casa. A capacidade da casa. Exato. Muitas vezes a pessoa vê que a casa está lotada, está acima até da capacidade estimada e insiste em entrar. É uma questão também de bom senso da pessoa poder observar esse tipo de coisa. Está certo. A maioria são jovens, não tem essa preocupação iminente. Mas eu acho que a tragédia, pelo menos, serviu para chamar a atenção disso. Tem que ter uma responsabilidade também do que é jovem de observar o ambiente que ele está. Perfeito. Falando nisso, vocês recebem muitas denúncias sobre irregularidades? Vocês vão lá verificar quando vocês recebem essas denúncias? Como é que é o funcionamento disso? Recebemos denúncias, sim. Recebemos denúncias via 156. Toda denúncia de 156 tem que ter uma resposta para a pessoa que fez. Mesmo não sendo anônima a denúncia, vai ser emitida uma resposta. E todas elas são verificadas. Muitas vezes é repetitivo. Diversas coisas em procedimentos que a gente já tinha tomado aqui. Eventualmente, devido a essa tragédia, estamos também em contato. O Corpo de Bombeiros está estabelecendo uma sintonia fina das denúncias que eles têm. As denúncias que nós temos. Estamos transmitindo informação um para o outro para também ajudar na fiscalização. E quais as principais falhas que vocês encontraram? Depois desse problema todo, vocês intensificaram essas fiscalizações. Que falhas principais vocês encontraram? A principal é a falta da documentação de bombeiro em ordem. Ou a falta do alto de vistoria do Corpo de Bombeiro, ou apesar de algumas casas até ter o alto de vistoria válido, em prazo válido, não estava respeitando as condições na emissão desse documento. Por exemplo, tinham destruído uma rota de fuga, ou estava com o instintor vencido, ou estava com a iluminação de emergência sem bateria, coisa desse tipo. E no caso dessas irregularidades, que tempo vocês deram prazo para que essas empresas regularizassem a situação? Quanto à parte de segurança, imediato. Enquanto não tivesse regularizado a parte de segurança, não podia voltar a funcionar. Entendi. A parte documental, dependendo do tipo de documento, é dado um prazo para eles completarem o rito de retirada do alvará, de fazer a validação do alvará. Certo. Certo? Mas a parte de segurança não tem prazo. No caso de Santa Maria, você acha que faltou fiscalização dos vários órgãos que tinham a responsabilidade de olhar aquela situação? Que teve uma falha, isso é notório, que todo o trabalho meu, o trabalho da prefeitura aqui, o trabalho do Corpo Bombeiro, em algum momento está sujeito a alguma falha. Certo? Pode ter ocorrido uma falha deles, pode ter ocorrido uma falha dos fiscais da prefeitura, pode ter ocorrido uma falha do empresário, que mantém o negócio dele em condição adequada. Para aquele laudo emitido, né? Exatamente. É uma lição para a gente tomar preventivamente e fazer mecanismos redundantes também, de segurança. Então a gente pode dizer que em Campinas existe uma grande preocupação, as decisões foram tomadas e vocês estão atentos em relação à segurança que as pessoas têm para frequentarem ambientes onde vai muita gente. Então eu queria agradecer a você, Moacir, pela possibilidade de falar para o público de Campinas e região os procedimentos que são adotados de forma convencional, antecipada, planejada, para evitar que eventos tristes como o que ocorreu em Santa Maria possam se repetir. Obrigado, Moacir. Obrigado, Moacir. Obrigado, Moacir. E aí E aí Obrigado.